Eu acho que ele tá querendo resolver rápido pra assistir a reprise na dúvida. Já quer ver em casa a conversão com o Rodney Lima e com o Rogério Minotura. Ele passou bocejando por trás do árbitro também. E é verdade, né? Vamos, vamos lutar aqui, já já vou dormir. E pra trás, né? Só pra gente lembrar, Pius Combinado tem 90 quilos, então Popó tá um pouco mais acima do que o que a gente costuma ter. Vamos lá, começa o combate, hein? O Bombó já começa meio ansioso ali, movimentando tremendo bastante ali pra um lado e pro outro. O Popó já entra à primeira esquerda, tentou jogar à direita. O Bombó movimenta... Opa! Será que você vai levantar a mão, a Maria Eugênia pode entrar? A primeira, a primeira já foi, contagem aberta pro Bambam. O Biano, ela contou a mão, a Maria Eugênia entra. Quer fazer o bolão do tempo aqui, Alex? Não tem limite de lockdown, né? Só lembrando isso. Mas eu acho que vai ser rápido. Eu acho que isso é a estratégia de Bombó. Lá vai o Popó. Vai pra cima, encara, joga a mão esquerda e ele vai sem piedade, ó. Ele não vai esperar nada, ele vai resolver rápido. Bambam tá desesperado, perdeu. Entrega o GPS pro Bambam, tá perdidinho no combate. Já caiu nas cordas. Mais um matão. Desequilibrou, não foi? É, vamos desequilibrar. Tá molhado, Chico. É. Ó, contagem aberta pra ele, vai se levantar. Acabou a luta! Ai, Bambam! É o Acelino que tá macetando e ele maceta sem dó. Popó! Acelino Popó Feitas atropela mais um no Fight Music Show. E o Godó! Né. É. É.